Salve, salve rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Marcos da XJ6 Fechou rapaziada? Então, já vai deixando aquele likezão, tá? Se você não é inscrito, se inscreva rapaziada E ativa o sininho de notificação pra vocês ficarem por dentro de tudo que nós postamos aqui no Youtube, rapaziada O que faz o sininho? Ativar o sininho que a gente fala É que tipo, todos os vídeos que a gente postar, o Youtube, se você já é um inscrito, o Youtube vai pegar Vai recomendar pra vocês estarem entrando e assistindo, rapaziada Fechou? Galera, então, o vídeo de hoje vai ser É... eu mostrando a minha moto nova, rapaziada Como vocês viram aí na thumb, tá? No título do vídeo, né? É... eu comprei uma moto nova, rapaziada Comprei uma CB1000 Sim, comprei uma CB1000 vermelha, galera É... tive que entregar a XJ, né? A XJ foi embora, rapaziada Mas é isso aí, né? A gente tem que largar as coisas E... as coisas boas para procurar outras melhores, né? Enfim, a XJ foi embora E... agora nós estamos aí com esse... com esse novo foguete, né, galera? Que nada mais, nada menos é uma 1000 cilindrada Pra quem saiu de uma 600 pegou uma 1000, né? Mas é isso aí Sim, galera, é... Pra mim escolher essa moto Foi tipo... no... digamos assim, meio no impulso, né? Porque... eu já tava querendo vender a XJ Porque a XJ só tava me trazendo problema, né? Ela estragava Tipo, todas as motos estragam Mas a XJ tava demais, galera Tipo, ela estragava, arrumava Ela estragava de novo, entendeu? Então, ela só tava me deixando Tipo... Tipo... Eu falei... Pô... Moto da hora, velho Só tá me trazendo problema e tal Então... Eu tive que... que largar ela, né? Aí então eu tava pegando uma outra moto Não era nem uma CB1000 Eu nem esperava que fosse a CB1000, galera Porque, tipo... Eu cheguei lá e eu vi a CB1000 Eu vi uma outra moto lá E eu falei... Pô, cara E agora? Né? E... Eu não tinha... Na verdade eu não... Eu não tinha mesmo... A... Dinheiro pra me voltar da CB1000, né? Até então nós... Entramos numa dividinha aí, né? Mas... É isso, rapaziada Você tem que meter o pé na porta E... E falar... Pô, eu vou chegar Eu vou conseguir E é isso aí, galera Entendeu? Aí então eu tava entre... A CB1000 e uma outra moto, né? Acabei andando nas duas Andei na outra moto primeiro Aí depois andei na CB1000, né? E... Quando eu andei na CB1000 Meu... Colega, velho Foi... Foi massa mesmo, galera De fé mesmo Você tá doido Aí... Negociemos Pra... O XJ ficou lá com elas, né? Que o próximo dono tenha sorte, né? Eu tive Mas no final... No final é aquelas coisas, né? Rapaziada Sai um pouco desse som E é isso que eu tenho pra falar pra vocês, galera É... Foco no seu objetivo, né? Porque... Daqui uns dias Pode ser vocês Que tá comprando um foguetão, rapaziada Eu... Eu não esperava ter uma CB1000, né? Tipo assim... Eu queria ter, mas... Como a gente sabe O valor, tudo mais Tava longe do meu orçamento Mas tipo... Longe, longe mesmo, né? Mas... E aquelas coisas, né, galera? É tudo na questão de tempo, né? Tudo no tempo de Deus, né? Se ele... Nos fez... É... Conquistar Realizar Esse... Esse sonho da gente E a gente tem que agradecer muito a ele, né? Mas... É isso aí, galera É só... Agora é só felicidade Só felicidade, rapaziada Então... Pega... Esse videoclipe aí Que eu preparei Justamente pra vocês, rapaziada Então... Já vai deixando aquele likezão Se você não é inscrito Já vai se inscrevendo, rapaziada Que o vídeo que eu preparei pra vocês Não é nada Pega... Um... 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 Dois... Três... E... Pega... Um... I can't normally feel you While walking in the distance But I know that it's not reality If you are echoing around Inside these parallel dimensions all alone Now I'll find you in my dreams 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 My heart rages around like an ocean I can't normally feel you while walking in the distance But I know that it's not reality If you are echoing around Inside this world I'll find you in my dreams If you are not inscrito Se inscreva Rapaziada Que agora Nossos próximos vídeos Vai ser Com esse foguetão aqui Fechou rapaziada Graças a Deus Conseguimos realizar mais um sonho nosso Fechou galera Então Vocês já sabem né galera Vai dando Aquela Cusada no like Falando que nem o Paulinho Mas é isso aí rapaziada Então rapaziada Preparei esse videoclipe Brabíssimo pra vocês Espero que vocês gostem rapaziada Se vocês gostaram Já vão deixando aquela likezão Se vocês não é inscrito Se inscreva rapaziada E fala Faça aquilo que eu falei Ativa o sininho da notificação Pra vocês ficarem por dentro de tudo Que acontece Aqui no nosso canal Fechou rapaziada E o vídeo De hoje vai ficando por aqui Rapaziada Com essa moto aqui Espetacular Graças a Deus Realizei mais um sonho Na minha vida né galera Mais uma meta concluída aí E é isso aí rapaziada Fechou Já vai deixando aquele likezão Que agora todos os vídeos que sair Vai ser com ela rapaziada Vai ter vídeo na praia Vai ter Não vou nem contar aqui Que eu já tô dando spoilers já rapaziada Mas vai ter muito vídeo louco Dessa moto aqui no nosso canal Fechou galera Então Valeu Falou Fique com Deus Fui Fui